E você conhece a Selva? É parte de você. Mas explorar não é brincadeira. Se você não olhar pra onde pula... Não! Tô inteira, Bottas. Nós fizemos uma grande descoberta. Uma antiga cidade feita de um... Parabata. Eu e a sua mãe vamos encontrar. Vou junto. Eu lamento, filha, mas você não vai. O quê? Ficar na cidade cercada por jovens da sua idade, como o Diego, será ótimo. Você vai ser convidada para aquelas festas raves. A música é assim. Se joga! Cuidado. É o que queremos dizer. Primo Diego. Não me lembrava de você ser tão agitada assim. Dora, tá no ensino médio. Não chama atenção. Seja você mesma. Com licença. Fica tranquila, Dora. O que é isso? Você veio transferida de onde? Da selva. Esta é a lista da caça ao tesouro. Formem grupos de quatro. Olá, Dora. Me soltem! Se escondam. Vai ajudar a gente a achar os seus pais e a cidade de ouro perdida. Onde a gente tá? Eu só tô vendo o mato. Eu tô vendo três mercenários armados. Olha, a Dora trouxe uma faca pra excursão. Venham comigo se quiserem viver. Eu trabalho com seus pais e vocês estão correndo perigo. Vamos morrer nesse lugar. Também não precisa exagerar, né? Ai! Ai! Tira isso tudo de mim! Tira isso de mim! Tira isso. Fotas! É claro que ela conhece o macaco. É agora ou nunca? Eu não posso parar de jeito nenhum. Ela é muito irada Estamos seguros Eu me enganei Eu me enganei